Olá pessoal, estou de volta com o GPS Entrevista e meu convidado de hoje é o deputado, foi o deputado mais votado nas últimas eleições aqui para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, Fábio Félix. Muito obrigado por ter vindo e por ter aceitado o convite do GPS. Muito obrigado, Caio, pelo convite, pela oportunidade. Fábio, a gente acabou de passar pela Parada do Orgulho aqui de Brasília, de São Paulo foi um sucesso, Brasília também reforçou a necessidade dessa visibilidade da causa. Qual o seu balanço em relação à Parada do Orgulho Gay aqui em Brasília? Olha, eu acho que a Parada é um momento muito importante, né? Às vezes as pessoas não entendem um pouco o significado da Parada para a gente que é LGBT, porque como a gente é colocado muito no lugar de escondido, de dentro do armário, de não poder demonstrar afeto no espaço público, a Parada quando começou, essa foi a 24ª edição, ela começou com as pessoas, imagina, no espaço público, o primeiro era no Eixão, depois agora no Eixo Monumental, na frente do Congresso, dando as mãos, beijando na boca, se divertindo, demonstrando afeto, então ela tem esse significado, né? A demonstração da arte drag, as pessoas trans na rua, então eu acho que isso tudo é muito legal da Parada, é um movimento político muito forte e é um dos maiores movimentos sociais do mundo hoje, que mais reúne gente. Em São Paulo foi mais de 4 milhões de pessoas e aqui em Brasília cerca de 100 mil pessoas, então é um movimento muito forte, que eu acho que é também uma demonstração de que a nossa pauta está bem viva na sociedade, sabe? Agora, Fábio, você foi o deputado distrital mais votado, um LGBT, que fez história. A que você atribui essa votação tão expressiva? Eu acho, eu tenho falado muito, assim, refletido, porque não é fácil refletir sobre essa votação, ainda mais quando a gente pensa no DF. São muitas contradições, né? E pessoas com perfis muito diferentes em lugares de mais votados, né? Nessa última eleição. Mas tem uma reflexão que eu acho que é a noção de representatividade, porque as pessoas achavam que eleger um LGBT significava colocar alguém que só fala de um tema, de uma nota só, de uma caixinha num espaço de poder, como deputado distrital. E eu acho que a nossa experiência na Câmara Legislativa foi mostrar que uma pessoa LGBT pode falar de todas as pautas. Eu sou LGBT, mas isso não me limita. Eu falo de tudo quanto é a agenda política da cidade. Eu quero discutir todas as políticas públicas. A questão da mobilidade é uma questão central para o nosso mandato. A luta pela tarifa zero, a questão do orçamento, o enfrentamento ao feminicídio. Fiscalizar o hospital foi a Comissão de Direitos Humanos que fiscalizou na pandemia os hospitais da cidade, visitando no auge da pandemia. Eu fui o presidente da Comissão Especial da Vacina. Então, isso não limita a gente. A gente que é LGBT, a gente tem capacidade política, intelectual, de elaborar, de fiscalizar. Eu acho que essa noção de representatividade tocou muita gente. Mesmo gente que, às vezes, não tem compreensão, não tem tanta aproximação com a questão LGBT. Agora, nós LGBTs, a gente sempre passa por algum tipo de constrangimento social, às vezes íntimo. Você, no seu mandato, no ambiente político, legislativo, você passou por algum constrangimento desse? Já passei, já passei por alguns. Qual foi? Eu acho que, primeiro, a estrutura da casa, a estrutura institucional, eu percebo que a homofobia é algo presente nos mínimos detalhes. Você vai fazer um panfleto, vai para a gráfica da Câmara, volta, e isso gera um constrangimento, gerava, né? Hoje em dia, acho que as coisas mudaram muito, mas as pessoas não entendiam um conceito, tinham dificuldades de entender. Então, isso passa. Na própria definição do gabinete, o gabinete 24, lá no início do primeiro mandato, tudo isso foi uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é parte dessa lógica mesmo da estrutura homofóbica, assim. Só que eu estou numa fase, assim, sabe, Caio, que eu não tolero mais constrangimento. Eu estou, assim, muito duro, porque eu acho que a gente já tolerou tanto, já tolerou tanta violência que, a cada momento que eu me sinto incomodado, eu vou conversar com as pessoas para dizer que eu estou incomodado com aquela situação. Eu acho que não dá para a gente que é LGBT, a gente tem que lidar com muita dignidade, com a nossa orientação sexual, com a nossa identidade de gênero, mas a gente não pode tolerar mais a violência, naturalizar. Então, acho que nós temos que responder e a gente tem que conversar com as pessoas, mesmo que, óbvio que a gente não vai responder na mesma moeda, mas a gente tem que chamar as pessoas à reflexão sobre a postura delas. E eu tenho adotado esse tipo de postura. Quando eu acho que a pessoa passou do ponto que ela atravessou uma fronteira, eu vou conversar com ela e dizer, olha, eu não gosto dessa postura. Recentemente, um deputado de Cital veio aqui e criticou o casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, fez falas complicadas desse ponto de vista LGBT. Como é lidar no dia a dia com esse tipo de comportamento, Fábio? É um desafio. Óbvio que essas pessoas não chegam para mim e falam sobre esses assuntos diretamente. Eu vejo na entrevista, assim como você, acho que é absolutamente infeliz. E quando eu tenho oportunidade, eu falo, porque muitas das relações no dia a dia, elas são institucionais. Então, eu trato de projetos, eu estou na mesma mesa que a pessoa, na mesma bancada, mas não quer dizer que eu estou tratando das questões pessoais, que eu estou despachando as entrevistas, enfim, as declarações que as pessoas dão. Mas são mais assuntos institucionais. Mas quando eu tenho oportunidade, eu falo. Eu falo sobre aquilo que eu penso, eu falo aquilo que me ofende, aquilo que eu não compreendo, seja de religiosidade, seja de qualquer assunto, sabe? Aquilo que, de alguma forma, eu acho que a pessoa está, de fato, atravessando uma fronteira e ela pode atingir outras pessoas. Ela pode ofender algumas pessoas. Eu já fiz isso algumas vezes ao longo desses quatro anos e meio de mandato, com diferentes atores políticos, assim, porque muitas vezes as pessoas falam sobre a pauta LGBT sem entender e sem compreender que aquela fala, ela ativa gatilhos de violência contra outras pessoas e a gente não pode mais naturalizar. A questão é, não vai ter nenhum ataque à população LGBTQIA+, na Câmara Legislativa, que vai ficar sem resposta. Seja a oportunidade pessoal de eu ir lá e falar com a pessoa, seja uma oportunidade política de eu explicar aquela pauta. Pode não ser da forma como a pessoa quer. Porque, às vezes, as pessoas usam e aí o fato de ser mais votado tem isso. As pessoas querem polemizar comigo. Mas querem polemizar não para, de fato, colocar aquele debate na mesa. Querem polemizar para que eu possa responder, para que aquilo vire uma polêmica pública. E nem sempre eu vou me deixar pautar pela forma que a pessoa quer falar. Quem tem que pautar o debate somos nós, por aquilo que a gente sente. E não pela negativa. E não pela ofensiva. E não pela violência. Então, também, eu tenho tentado ser estratégico para não deixar algumas pessoas me pautarem em relação a essa discussão. Algumas pessoas citam que houve uma mudança na vibração das cidades após a... Lula assumir a presidência. Após Bolsonaro ter deixado o comando do país. Você já ouviu esses relatos? Você concorda com esse tipo de relato? Principalmente para a comunidade LGBT? Eu acho que teve uma mudança de clima no Brasil, de forma geral. Eu acho que, assim, o clima de uma gestão declaradamente de extrema-direita que as pessoas ficam mais à vontade para defender valores LGBTfóbicos, eu acho que é um clima ruim para nós. Eu lembro que quando Bolsonaro foi eleito, eu estava andando um dia com o meu companheiro na rua, de mão dada. Futuro marido, aliás. É, futuro marido. De mão dada. E alguém passou e logo que Bolsonaro foi eleito, isso aconteceu algumas vezes com a gente, e gritava Bolsonaro e com uma arminha na mão como se aquilo fosse contra a minha existência. Então, para você ver como tinha uma sinergia entre o projeto bolsonarista e os ataques e a violência contra a população LGBT. Quando esse projeto é derrotado na urna, porque não é só a vitória do Lula, teve um projeto de poder derrotado na urna. E não foi derrotado de qualquer forma, foi um projeto que estava no poder, que utilizou a máquina pública, utilizou as instituições do Estado e mesmo assim foi derrotado na urna. Então, isso teve um significado muito forte para toda a comunidade LGBT. Agora, isso não significa que a agenda anti-LGBT morreu ou que a extrema-direita brasileira morreu. Não, eles continuam se reorganizando, que estão batendo cabeça ainda, estão com dificuldade de achar um líder, com o mínimo de estrutura e capacidade intelectual de liderar o projeto político deles. Estão com todas as dificuldades. Bolsonaro está inelegível nesse momento e não se qualifica como um líder político para esse segmento. Só que eles ainda continuam com a agenda anti-LGBT contra a cidadania e os direitos da população LGBT. Então, a gente tem que estar atento. Porque agora, como eles não estão atentos, porque agora, como eles não estão governando, eles vão aproveitar para criar mais polêmicas e ataques contra alguns dos nossos representantes. Então, a gente tem que ficar muito atento porque os nossos direitos não são inabaláveis. Eles não são perenes. eles têm que ser conquistados a cada dia e a nossa luta também para manter os nossos direitos. Então, a gente tem que ficar muito atento em torno da nossa pauta e aquilo que a gente conquistou até aqui. Você deu um salto da sua primeira eleição para a sua segunda. Você praticamente triplicou, se eu não me engano, a quantidade de votos que você teve. É isso, não é? É, eu tive 11 mil votos. Agora, eu tive 51 mil. Você quintuplicou a quantidade de votos, né? Isso te dá um respaldo para na próxima eleição você concorrer a um cargo maior, um deputado federal, um senado, ou não? Vamos com calma, vamos esperar. Eu gosto de ter calma, né? Eu sou muito cauteloso. Eu gosto de pé no chão. Sempre a gente pensar a política não a partir de um resultado, mas a partir de um processo de construção. E isso não é blá, 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 não. Não é enrolação, não. Mas eu acho que esse primeiro ano é um ano para sentir um pouco aonde que a gente pode chegar, com quem a gente pode conversar, quais forças políticas. Eu acho que o DF tem o desafio de construir uma alternativa progressista para 2026. A gente não pode deixar um representante ou uma representante da extrema-direita assumir o governo do Distrito Federal. Isso seria péssimo para o DF, que já é uma das unidades da federação mais desiguais do país. Então a gente precisa construir uma alternativa, mas isso para alocar... São várias pessoas dessa classe política, né? Você tem gente que já é deputado federal, que já é deputado distrital, gente que não tem cargo eletivo, mas é uma referência ativista da cidade. Então você precisa construir isso. Então eu não quero colocar também, atropelar o processo. Eu acho que é dialogando, é conversando com muita gente para a gente construir essas futuras chapas, né? E quem vai estar disputando em cada lugar. Os dois últimos governos, digamos, progressistas que o DF teve, foram mal avaliados pela população. Como tirar esse estigma por uma próxima possibilidade? Eu acho que é assumir os erros. Eu acho que também não dá para tapar o sol com a peneira. Tem resultados ruins de governos progressistas que não conseguiram entregar e aqueles que falam que entregaram, se entregaram não conseguiram comunicar. Tem problemas aí, né? Nós do pessoal mesmo fomos críticos, muito críticos, tanto ao governo Agnello quanto ao governo Hollenberg. Não quer dizer que tudo que fizeram foi ruim, tem coisas boas, obviamente feitas por esses governos em áreas importantes para a cidade, mas também tem muita coisa crítica que foi feita e que a sociedade não entendeu qual era o recado, qual era o objetivo. Tanto é que na urna foram governos derrotados. Então, é preciso que a esquerda saiba aprender com seus erros. A gente também está cansado de arrogância, né? A incapacidade de fazer autocrítica, de apostar em novos rumos e de novas construções. Então, eu acho que também está na hora de a gente dizer, olha, nós queremos fazer governo, um governo de esquerda que seja totalmente diferente. Acho que esse é o recado da esquerda, né? Tem que ser o recado da esquerda para mim. Totalmente diferentes dos governos da esquerda que aconteceram até aqui, que até aqui foram reprovados pela população do DF. Agora, você como... Você vai ter um papel importante nessa construção, né? Como realmente fazer chegar a população, porque hoje vê o governador ibanês, ele reelegeu o governador ibanês que se diz de conservador, de direita, com 70% no primeiro turno, né? 50%, perdão. 51, né? O governador foi eleito no primeiro turno naquela margem de erro. Isso é, obviamente, mérito da campanha do governador que conseguiu essa eleição. ele navegou no bolsonarismo e ao mesmo tempo fazendo alguma crítica para ir um pouco ao centro e conseguiu com isso construir uma coalizão que garantiu a sua vitória. Eu acho que é um governo muito ruim para a cidade. É um governo que se pegasse o dinheiro investido no túnel de Itaguatinga para colocar na saúde pública, daria uma devolutiva muito mais rápida e efetiva para as demandas da população. E eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor de uma obra de mobilidade. Eu estou dizendo que a gente tem que ver qual é o nosso senso de prioridade hoje. E eu acho que a política social, a assistência social, a saúde, a educação deveriam ser a prioridade máxima do governo e infelizmente tem obras, algumas delas faraônicas que não estão explicadas para a população. Isso me preocupa. Então eu acho que esse senso de prioridade é diferente e a população às vezes enxerga de forma diferente, né? Cada um tem o seu julgamento. Então eu acho que a gente faz uma oposição que é muito séria, que é muito consistente e tem apresentado os problemas do atual governo. O fato é que ele não é mais candidato ao governo, né? Já está cumprindo aí o seu segundo mandato, vamos continuar fazendo a oposição e o desafio da esquerda é apontar para algum rumo, né? Agora, pessoalmente o governador elogia a sua atuação, elogia outros membros ali da esquerda dentro do trabalho da oposição. O que mudou daquela oposição mais raivosa para uma oposição que consegue dialogar hoje? Na verdade, eu nunca fiz uma oposição raivosa. Eu sempre fiz uma oposição muito dura, muito consistente, mas nunca raivosa. A gente faz obstrução, a gente quer se interar de tudo o que está acontecendo. Tem projetos de lei que chegam para a Câmara muito ruins e a gente, inclusive, incide para melhorar. Liga, discute com os secretários do governo, combate aquilo que a gente não concorda. Então é uma luta muito dura. E eu recebo muito bem os elogios, as referências, porque a gente faz política com dignidade. Então, por mais que eu seja muito duro às vezes nas críticas ao governo, eu não trabalho com Toma Lá da Cá, não trabalho com Balcão de Negócios, não trabalho com chantagem. Se for um projeto bom para a cidade, se for bom para a sociedade, eu vou votar a favor do projeto. Não importa qual é a origem, não importa se é assinado pelo governador. Nós vamos votar a favor e vamos tentar melhorar o projeto. E eu acho que é isso que, de alguma forma, alguns elogiam. Porque a classe política está acostumada com um estilo que é um estilo muito ruim, muito tradicional e que eu acho que é equivocado, não contribui para que as políticas públicas de fato funcionem. A gente vê que Brasília já foi polarizada entre os reorizistas da época e o PT, que era uma oposição bem raivosa, e hoje mudou. Hoje há diálogo. É, hoje há um pouco mais de diálogo. Há muita diferença. Eu acho que a forma de governar ainda é muito diferente. Tem uma distância enorme do legislativo. Eu acho que também tem uma impressão que o legislativo é carimbador, é um cartório que tem que carimbar todas as ideias do Poder Executivo e que não pode ter a sua formulação, a sua elaboração. Isso é um problema porque o legislativo deveria ser muito mais independente do que é e essa é uma batalha que a gente faz também por dentro da Câmara. A deputada federal Erika Hilton, que é amiga sua, ela costuma repetir que há alguns nomes da direita que são, que não tem conversa, que não há diálogo. Existe algum político aqui em Brasília que com você não tem diálogo? Tem vários que eu nunca tive relação nenhuma, que eu não tenho contato. Que você prefere não ter? Praticamente não converso, eu nunca tive contato nenhum com o Damares, nunca tive contato nenhum com o Bia Kicis, não tenho contato com essas pessoas. E não quer ter? Não tenho relação política e não pretendo ter. E pelo mesmo motivo da Erika? Porque eu acho que são projetos de sociedade inconciliáveis. então como eu não tenho que lidar com essas pessoas no plenário, não tem nenhum tipo de diálogo institucional hoje necessário que esteja em pauta, se em algum momento eventualmente tiver, vou avaliar, então não vi necessidade. Por exemplo, essa questão do fundo constitucional, que toda a bancada do DF se uniu para tentar... Não acho que nenhuma delas seja decisiva para isso. As pessoas que eu acho que foram decisivas para isso, eu dialoguei, conversei, e não acho que essas duas tenham sido decisivas para essa discussão, então não vi necessidade e existem outras pessoas interlocutoras no Congresso Nacional que eu pude conversar sobre o assunto. Então, por enquanto, sem conversa com Viaquistas e Damares. Não pretendo. Agora, Fábio, a última vez que a gente conversou eu estava no Metrópolis ainda e eu tive a grata, a honra de receber você e o David Miranda, né, que nos deixou... Foi uma conversa muito bonita, inclusive. Foi, foi. Eu queria, inclusive, repetir a pergunta que eu fiz para ele naquela época, que foi num momento muito parecido, foi perto da Parada do Orgulho, né, e a gente vê essa luta que cansa as vozes, que deixa a gente rouco, né, mas que tem que ficar gritando o tempo inteiro para dizer que a gente está aqui, né, vale a pena? Ai, Caio, vale, vale a pena. A gente está, a gente está avançando tanto. Aquela conversa foi muito, muito bonita. Eu lembro que a gente emocionou, até estava emocionando, assim, que eu lembro que a gente se emocionou e o David, porque o David nem esperava virar deputado federal, virou deputado federal. A gente estava num contexto de aumento da violência política contra a população LGBT. A gente sentia isso que eu contei aqui na rua, as pessoas naturalizando, xingar a gente, e a gente não esperava superar, e o David naquele momento, olha como vale a pena, né, o David naquele momento foi fundamental para a articulação da criminalização da LGBTfobia. Eu lembro que o David bateu na porta de todos os ministros do Supremo, articulou comitivas no Congresso Nacional e deixou esse legado que foi a decisão de 2019 que criminalizou a LGBTfobia no Brasil. Então ele foi parte fundamental dessa luta e eu sou muito otimista, eu tenho muita esperança que a gente vai avançar, que a gente vai conseguir alcançar cada vez mais postos de representatividade, avançar nos nossos direitos e eu estou muito, eu não tenho como não estar otimista, imagina, eu fui o mais votado da história do DF sendo um homem gay assumido na política. Então eu tenho que estar otimista, porque as pessoas querem mudança e as pessoas estão dando também essa oportunidade de ouvir um pouco do nosso lado da história, ouvir o que a gente sofreu, ouvir o que a gente está sofrendo ainda, então eu me vejo como também alguém que está contribuindo, um ator que está contribuindo para esse processo, então vale muito a pena, está valendo a pena. Agora você, daqui a alguns dias, você vai usufruir de uma das conquistas que a comunidade recebeu pela justiça, pela STF, que é a união. Você vai se casar, como é que você está se sentindo? Ah, eu estou muito feliz, eu acho que para a gente o casamento ele é sempre, ele é emocionante, porque você está se juntando ali oficialmente com a pessoa que você ama, então eu amo muito o meu companheiro que é o Leonardo e para mim está sendo um momento muito legal, a gente está há seis anos juntos, e foi uma construção esse momento de casamento civil, então eu estou muito, muito feliz, eu tenho falado para as pessoas que eu estou radiante com esse dia, e emocionado, ansioso, e também para a gente é um ato político, porque você envolve a sua família toda, a comunidade, as pessoas vendo que são dois homens gays que já tiveram todos os seus direitos negados ao longo da história, que a gente viveu os últimos 50 anos de muita luta, se a gente conta desde Stonewall até aqui, no mundo todo, e a gente ainda tem tantos países no mundo que criminalizam, que prendem, que matam LGBTs, oficialmente, a gente ainda está num país que mata LGBTs como o Brasil mata, muitos LGBTs, um dos que mais mata no mundo, e eu tenho a oportunidade de estar selando a minha união com o meu companheiro, e hoje, oficialmente, gozando de direitos civis, então isso é uma conquista histórica, é um ato político, o nosso casamento é um ato político, que a gente celebra com amor, mas a gente sabe esse papel, isso tem um recado, o recado é, a gente não vai voltar para o armário, essa celebração é que a gente vai viver o nosso amor, sabe? Que esse casamento reverbere em amor para todas as pessoas que realmente ainda não conseguem entender o real significado dessa palavra, né Fábio? É isso, eu acho que é, esse é o recado que a gente passa, a gente acredita no amor e é por isso que a gente combate o ódio e a violência contra os nossos corpos. Fábio, é sempre muito bom te receber, obrigado por ter vindo, é sempre inacreditável as nossas conversas, as nossas trocas, agradeço demais a sua vinda. Muito obrigado, Caio, pela oportunidade de um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência, aguarde a próxima que tem novidade por aí. Até mais, tchau.